Devemos obedecer, honrar nossos pais, porque o pai é a primeira expressão de Deus para nós. Seja o seu pai um demônio ou não. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Isso significa dizer que nós temos a imagem física de Deus, é isso? Claro que não. Afinal de contas, Deus é espírito, então não tinha nada a ver com matéria. Isso significa que alguns atributos nos foram dados. Atributos que pertencem a Deus. Um deles, sem sombra de dúvidas, é a capacidade de gerar. Não geramos por nós mesmos, mas quando geramos temos participação nessa natureza divina. Tanto é que Platão diz assim, apenas por meio da procriação à natureza mortal é capaz da imortalidade. E ele está... Acho que há um quê de verdade aqui? Há uma ideia de continuação quando você tem filho? Por exemplo, as pessoas... Todo mundo diz aqui, quando chega a pessoa nova aqui na igreja, ora o loirinho aqui tocando guitarra, fala... Só pode ser filho do pastor. É a cara dele. É a cara. É a cara dele. E o engraçado é que eu fico muito feliz com esse elogio, que uma moça deu esse elogio para mim lá em Ubatuba. Falei, puxa, que coisa, hein? O seu filho é a sua cara. Que milagre. Porque você é feio e ele é bonito. É um milagre, não é? É um milagre. Ela falou assim, uma pureza muito bonita de ver. E não é isso, então, que por meio do meu filho eu continuo? Há uma certa imortalidade ali. Deus é o autor da vida. Nele vivemos, movemos e existimos, diz Paulo. Ele é o autor da vida. Gerar é se tornar participante da imagem de Deus. É por isso. Não importa o que o seu pai fez. Ele deu a vida a você. Ele pode não ter feito mais nada. Ainda assim, você deve honra a ele. Ah, mas meu pai foi um monstro. Eu fui abusado. Eu sofri muito em casa. Toda existência é uma dádiva. Toda. Mesmo a mais sofrida. Sabe por quê? Porque somente pelo fato de que você existe hoje, neste mundo sofrido, é que você tem a possibilidade de existir na glória eternamente. E conhecer a Cristo. Você não pode conhecer a Cristo se você não é, se você não existe. Então, mesmo a existência mais sofrida, ainda assim é uma dádiva. Porque você só pode existir no mundo que está por vir, que é um mundo sem angústia, sem lágrimas, sem dor. Você só pode existir neste mundo que há de vir, porque você existe hoje. Então, toda a existência, por mais sofrida que seja, é uma dádiva. Não importa. Mesmo que os seus pais não desejaram o seu nascimento, ainda que a sua mãe fosse uma prostituta, toda a existência vale a pena. Porque toda a existência é uma possibilidade de conhecer o Criador e viver por toda a eternidade. Por isso, toda a existência é sempre uma dádiva. Agora, Deus é soberano. Nós acreditamos nisso. Nós, calvinistas, cremos que Ele é soberano sobre o bem e sobre o mal. Que não há nada que não aconteça debaixo de sua vontade, de seu querer. Quem fez o que vê? Pergunta a Deus. Não sou eu? Quem fez o cego? Também não sou eu. Quem mata e faz viver? Eu. É assim que nós acreditamos? Isso é consolo? Eu não vejo consolo em outro pensamento. É só nesse pensamento. Ele estava lá. Ele sabia. Ele viu. Até a pior tragédia, de alguma maneira, Ele vai usar para a sua glória. Não foi isso que eu contei para vocês hoje, através da história daquele escritor de conta infantil? Vamos lá. Eu fiz o cego e fiz o que vê. Deus diz o mesmo em relação aos seus pais. Eu fiz o bom pai. Eu fiz o mau pai. Eu sou o soberano sobre o pai que ficou em casa e foi uma bênção para você. Eu sou o soberano sobre o pai que foi embora e nunca mais olhou na sua cara. Eu sou. E não há nada que eu não use para a glória. Não há nada que eu não use para o bem. Não há nada de tão ruim neste mundo que eu não use lá na frente para glorificar o meu nome e para fazer o bem ao meu povo. Eu sou. Eu sou do menor. Eu sou. E aí Obrigado.